E ao meu lado, hoje temos aqui a presença do Robson Ferreira, ele que é psicólogo e filósofo. Professor, boa tarde, obrigado por estar com a gente. Boa tarde, Ed Cláudio. Eu que agradeço sempre essa acolhida carinhosa que vocês têm com a gente. Nessa semana, pessoal, foi comemorado aí o dia da amizade, mas como é essa tal amizade? O Robson vai falar pra gente hoje. Robson, como podemos caracterizar as amizades no dia de hoje? Primeiro de tudo, a gente tem que imaginar que amigos são aqueles sujeitos que a gente escolhe pra aguentar os pesos e também pra dividir os nossos afetos durante a nossa vida. Amizade pode ser justificada e é muito difícil que a gente simplesmente diga assim, o conceito de amizade é esse, aquele ou aquele. Cada amizade se justifica dentro da sua própria relação. Então, se nós pudéssemos não nos prendermos a um conceito pré-estabelecido, seria melhor. Porque, olha só, eu tenho vários amigos, amigos em vários momentos da minha vida, e cada amizade se justifica dentro da sua relação. Então, ser amigo e estar em amizade, estar vivendo em amizade, ela se justifica dentro da sua própria relação. Então, um conceito limitaria muito aquilo que é a magnitude e a necessidade de um amigo na vida da gente. Professor, até que grau podemos confiar nas nossas amizades? Vamos pensar o seguinte, nós temos vários tipos de amigos. Aqueles amigos que subiram, vamos pensar no sentido assim, que nós pegamos um trem quando nascemos. E esse trem para em várias estações. Isso, isso. Mas é legal imaginar que mineiro chama tudo de trem, menos o trem de trem, né? Tem uma historinha que diz assim, a família está numa estação esperando um trem, e o pai vira para os meninos e diz assim, olha, pega os trem aí que o troço está vindo, né? Chama tudo de trem, menos o trem de trem. Mas, enfim, vamos imaginar que quando nascemos, recebemos ali uma passagem de trem, e entramos para esse trem. Cada estação que nós paramos ou descemos, embarcam pessoas e desembarcam pessoas. E a necessidade dessas pessoas estarem dentro do nosso trem ou descerem, vai justificar o quão confiáveis elas são no que diz respeito à amizade. É óbvio que nós temos amigos que são aqueles amigos que a gente convive dentro das nossas relações de trabalho, amigos que nós convivemos dentro da nossa família, por que não? Eu sempre imaginei meu pai, minha mãe como os meus primeiros e mais confiáveis amigos, agora minha esposa, minhas filhas. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vai imaginando o quê? A amizade, ela tem um certo grau de confiança dentro daquilo que a gente vai estabelecendo enquanto entrega. É lógico que a gente não vai entregar todas as nossas, embora existam pessoas que você senta numa cadeira ou numa sala de espera, ela já te entrega a vida dela toda em cinco minutos, mas o processo de convivência, ele tem que ser um processo de convivência fraternal. Eu imagino muito a amizade quanto um processo de irmandade, sabe? De que você possa ir entregando as coisas pouco a pouco, para que você estabeleça o nível de confiança que você vai ter naquilo ali. Para que eu possa chamar de amigo, Cláudio, precisa ter um certo nível de convivência. Minha avó dizia uma expressão muito simples quando falava de amigos, ah, você gosta dele, ele é seu amigo de fato, coma um quilo de sal ao lado dele. Essa metáfora é interessante para a gente visualizar o seguinte, porque quanto tempo você demora para comer um quilo de sal? Então, amizade determina de tempo, convivência, por vários os obstáculos que nós vamos passando juntos, sejam eles de tristezas, de alegrias, sejam eles de segredos que nós guardamos, isso justifica o quanto eu devo confiar ou o quanto eu não devo confiar. E olha que mesmo tendo uma certa certeza dessa confiança, nós podemos muito bem nos decepcionar, porque, na verdade, estamos lidando com o outro. E quando lidamos com o outro, lidamos com expectativas. Essa é a próxima pergunta. Um amigo sempre quer o bem-estar do outro e as amizades tóxicas. Amigo, ele quer o teu bem dentro daquilo que é teu, daquilo que é feito dentro da sua construção. Por isso é que eu te disse que se eu como um quilo de sal ao seu lado, Claudio, eu sei exatamente o que te fere e o que te cura. Eu só irei te ferir se for intencional. Por isso que a gente precisa compreender até que ponto a gente entrega o nosso caminhar, as nossas decisões ao outro. Porque quando a gente fala de toxicidade, a gente fala daquele sujeito que, por muitas vezes, um processo de dependência e de entrega, ele se apropria de mim de uma forma a interferir na saúde das minhas relações. Vamos imaginar que a toxicidade, ela vem trazer justamente isso. Ela vem trazer justamente o caminhar inadequado para o processo de amizade. Tudo aquilo que é tóxico precisa ser tirado. Então, se tem toxicidade daquilo, precisa ser visualizado e, caso seja maior, eu costumo dizer isso muito, se a dor de partir for maior do que a de ficar, você parte. Mas aí eu vou te dizer uma coisa para além disso. Quem vive a relação, Claudio, muitas vezes não observa a toxicidade dela. Você já deve... Se torna natural, né? Sim, se torna natural. Eu, imbuído do processo, muitas vezes eu sofro pelo processo e não consigo compreender a toxicidade daquele processo. Só quando eu conseguir visualizar de fora, é que, de fato, eu vou ver o quanto aquilo me fez mal e o quanto aquilo me roubou de mim. Retirou de mim a espontaneidade, a criatividade, retirou de mim a possibilidade de criar e de ser com o outro. Porque amizade é isso, é ser com o outro e não ser o outro. É como se a gente estivesse dizendo o seguinte... Eu vou te ensinar honey. Avenue, alguém, alguém, alguém dabei se ensina. Tchau.